Pessoal, mais uma questão aqui do ENEM de 2017. Estamos agora com a questão 166. É uma questão que fala de função trigonométrica. É uma das questões mais difíceis aí do ENEM de 2017. Então, peço que você fique bem atento na aula e depois, quando terminar, você tenta resolver sozinho para ver se você consegue. Já peço que se inscrevam no canal, tá? Deixa aquela curtida. Lembrando que, a partir de domingo, começaremos a resolução da prova do ENEM de 2018. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T igual a A mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundos. Isso é importante. O tempo vai estar em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Isso também é importante. No final da questão, você vai ver. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Pressão mínima 78, está aqui. Pressão máxima 120. Máximo e mínimo. E o número de batimentos cardíacos por minuto é de 90 batimentos. 90 batimentos por minuto. Agora, perceba que na nossa fórmula aqui, dá o quê? Dá em segundos. Então, a gente vai ter que fazer essa transformação depois. A função P obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi qual? Então, veja só. Ele dá uma função P de T igual a A mais B cosseno de KT. A gente vai ter que descobrir, nesta função aqui que é uma fórmula geral, quem é o A, quem é o B, quem é o K e quem é o T. Tudo bem? Pessoal, é importante que vocês saibam que a função seno e a função cosseno variam entre menos 1 e 1. Ou seja, o valor máximo da função seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Do mesmo jeito, a função cosseno, seu valor máximo é 1 e seu valor mínimo é menos 1. Então, o valor máximo de uma função seno e de uma função cosseno é 1. E o valor mínimo é menos 1. Então, a função cosseno e a função seno variam entre 1 e menos 1. Tudo bem? Agora, se a gente tiver assim, cosseno de X, qual é o valor máximo disso aqui? O valor máximo disso aqui é 1 e o valor mínimo é menos 1. Tudo bem? Agora, se eu colocar, por exemplo, multiplicar por 3, 3 cosseno de X, aí já tenho que multiplicar aqui também por 3 e multiplicar aqui também por 3. Então, o valor máximo vai ser 3 e o valor mínimo vai ser menos 3. Tudo bem? Então, quando a função tiver, digamos assim, enxutinho, cosseno de X, Então, quando a função tiver apenas assim, cosseno de X ou cosseno de T ou de H, não sei, certo? Se tiver apenas assim, o valor máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Agora, se tiver mais algum parâmetro junto dessa função, aí já vai ter mudança. Como por exemplo aqui, veja que a gente tem o parâmetro AB e também o KT, certo? Este KT aqui, ele não interfere no máximo e no mínimo. Quem interfere no máximo e no mínimo é o A e o B, beleza? Então, vejam só. O cosseno vai ser medido aqui no eixo horizontal. Cosseno de X ou de T, tanto faz, depende do que a função esteja usando, tá certo? E o seno vai ser no eixo vertical. O valor máximo dessa função vai ser aqui, no caso, em 0 graus. Que vai valer quanto? Vai valer exatamente 1. E o valor mínimo é exatamente menos 1, que é em π ou então 180 graus. Aí, quando der uma volta completa que chegar aqui de novo, tem novamente um valor máximo. Que, no caso, é em 360, que dá 1, que é a mesma coisa que 2π. Porque você sabe que π vale 180 graus. Tudo bem? Então, quando ela partir de zero, tem valor máximo. Aí, deu uma volta completa, chegou em 360, tem valor máximo, certo? Quando der uma outra volta completa que chegar a 720, que é duas voltas, né? Tem valor máximo de novo. Quando der três voltas que parar aqui, valor máximo de novo. Então, essa função fica oscilando. Por exemplo, ela sobe, vai no máximo, vem no mínimo. Vai no máximo, vem no mínimo. O mínimo é sempre menos 1 e o máximo é 1. Isso falando da função cosseno. Aí, a gente tem essa função aqui, ó. π de t igual a mais b cosseno de kt. Pessoal, quando é que isso aqui vai ser mínimo? Isso aqui vai ser mínimo quando isso daqui, ó, for menos 1. Ou seja, quando isso aqui for menos 1. Então, quando isso aqui for menos 1, essa pressão vai ser mínima. Então, vai ficar quanto? A mais b vezes menos 1 dá menos b. A menos b vai dar igual a pressão mínima, que é quanto? 78. Beleza? Daqui, eu já posso tirar aqui o a é igual a 78 mais b. Tudo bem? Por outro lado, quando é que isso aqui vai ter pressão máxima? Quando é que isso aqui vai ter pressão máxima? Quando esse cosseno aqui tiver seu valor máximo, já que o b é positivo, né? Então, isso aqui vai ser quando isso for 1 positivo. Tudo bem? Quando o cosseno der 1 positivo, fica 1 vezes b. Então, fica a mais 1 vezes b dá b. E vai dar o valor máximo. E o valor máximo é quanto? 120. Ora, mas eu já sei quanto é o a. O a é 78 mais b. Então, fica assim. 78 mais b, mais, repito, b, igual a 120. Somando aqui b com b, dá 2b igual a 120 menos 78. Então, 2b tem que dar igual a 42. Portanto, b vale 21. Ó, descobri que o b vale 21. E já sei dessa outra expressão aqui, ó, que a é 78 mais b. Portanto, o a é igual a 78 mais b. Ou seja, mais 21. Portanto, o a é 99. Então, eu tenho o a e tenho o b. Pronto. Já descobri quem é o a, descobri quem é o b. Agora, eu preciso descobrir quem é o valor de k. Certo? Porque vejo que o t vai continuar. A gente vai ter que transformar esse 90 aqui para batimentos por segundo. Tá bom? Diz assim, ó. 90 batimentos por minuto dá quantas por segundo? Se é 90 batimentos em 60 segundos, que é um minuto, um batimento vai ser em quantos segundos? X. Se 90 batimentos equivale a 60 segundos, um batimento equivale a X. Fazendo meio pelos extremos, dá 90X igual a 1 vezes 60, 60. Corta 0 com 0. Fica X igual a 6 sobre 9. Simplificando por 3, dá 2 terços de segundo. Então, cada batimento dá 2 terços de segundo. Agora, a gente vai usar essa informação aqui, olha. Vejam só. Ele diz, considere que um batimento cardíaco representa um intervalo entre duas pressões máximas sucessivas. Então, ó. Eu fiz aqui um gráfico representando essa função. Representando mais ou menos essa função. Só para você ter uma ideia. Vejam só. Temos aqui um gráfico. Duas sucessivas pressões máximas. Então, aqui é uma pressão máxima. Aqui é uma outra pressão máxima. E a gente viu pelo ciclo trigonométrico que ela vai assumir máximo a cada 2π, né? Então, aqui, ó. Esse intervalo aqui vale 2π. Perceba que daqui para aqui, ó, também tem duas pressões máximas. Então, também vale 2π. E a gente viu que essa função vai assumir máximo quando o cosseno assumir o valor máximo. E a gente viu aqui no ciclo trigonométrico que ele vai assumir máximo a onda. Aqui em zero, aí dá uma volta completa. Chegou em 360, que é 2π. Certo? Aí dá outra volta completa. Só vai assumir máximo quando voltar novamente aqui. Certo? Então, ele vai assumir mínimo aqui em 180, que é π. E só vai assumir máximo quando ele der a volta completa. Ou seja, a cada 2π. Então, ó, quer dizer que K vezes T tem que dar igual a 2π. Beleza? Mas quem é T? Eu já descobri. T é 2 terços. Então, 2 terços tem que dar igual a 2π. Corta 2 com 2. Ficou K sobre 3 igual a π. Então, fica K igual a 3π. Então, vamos lá? Já sei o A. Já sei o B. Já sei o K. Então, a função vai ficar assim, ó. P de T igual a A, que é 99, mais B, que é 21, vezes o cosseno de K, que é 3π, vezes o T. Tudo bem? Então, essa daqui é a função que corresponde aqui com a letra A. Tudo bem? Então, é uma questão difícil. Você precisava saber aí bastante coisa de trigonometria para poder resolver esse tipo de questão. Fica atento. Cosseno assume o valor máximo de 1 e o valor mínimo de menos 1. O mesmo vale para o seno. O valor máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. Pessoal, se inscreve no canal. Fica atento que a partir de domingo solução completa aí da prova matemática 2018 do Enem. Tchau, tchau e até mais.